Fala estudante, tudo bom? No vídeo de hoje do Clube do Poliglota eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou estou aqui consumindo o conteúdo em inglês e aí eu vou compartilhar com você um pouco do que está aqui e algumas dicas e tudo mais, beleza? Se você tem alguma dúvida sobre aprendizado de idiomas, aprendizado do inglês coloca aí nos comentários que se eu conseguir eu vou responder pra você, beleza? Então vamos começar aqui que eu estou estudando um pouco do kanji pra aprender japonês Vamos lá, ó, introduction to kanji Introdução ao kanji There are more than one type of writing in Japanese and kanji is one of them Ó, tá vendo isso aqui? Tem mais de um tipo de formas de escrever o japonês e o kanji é uma dessas formas To read about the other type of writing and as to why do Japanese need more than one type of writing You could check this article Japanese type of writing Então aqui ele falou o seguinte Que pra ler mais sobre o porquê do japonês ter mais de um tipo de escrita Eu poderia clicar nesse outro artigo que está linkado aqui nesse texto, ó Japanese type of writing E aí eu clicaria aqui e ia pro outro artigo Ó, this article will help to answer basic questions about kanji and the effective method to kanji with a few months Well then, let's start Então aí aqui ele falou o seguinte Que esse artigo que eu estou agora Que eu estou compartilhando as ideias com você Vai me ajudar a aprender e masterizar o kanji Dentro de alguns meses Então vamos começar Ele diz aqui, ó Let's start Bom Things to note before you start the road to master kanji Então coisas pra saber Coisas pra você notar Antes de entrar nesse caminho Seguir essa jornada De masterizar o kanji Ó If this is the first time you want to learn Japanese You would not want to learn kanji first Então ele fala o seguinte Se essa for a primeira vez que você está querendo aprender o japonês Não recomendo que você aprenda o kanji primeiro Que você tente, né Aprender o kanji primeiro You should learn kanji But it shouldn't be your first priority Oh, você vai Você deveria aprender kanji Mas não deveria ser a sua prioridade Oh, here's what you need to learn in order of priority Então aqui ele falou o seguinte Isso aqui é o que você precisa aprender em ordem de prioridade Learn hiragana Aí tem um link aqui pra mim ir pra lá Aprender hiragana Aprender hiragana Learn hiragana Saudações no japonês Tipo Olá Como vai? Tudo bem? Obrigado Boa tarde Bom dia Boa noite E por aí vai A partícula O A Esse símbolo aqui quer dizer o A E outras coisas Learn katakana A terceira coisa A terceira coisa Number three E for Start learning kanji grammar patterns according to GLPT Material and level you your Japanese skills Use textbook reference to help you with the material Ok pessoal Ó Eu não vou continuar a lendo esse texto Porque ó Ele é bem gigantesco Eu vou no link dele aí na descrição Se você tiver interesse Mas deixa eu te falar um pouco Sobre o clube do poliglota Então pessoal O clube do poliglota É uma tentativa de fazer o máximo de pessoas Aprenderem inglês em 2019 Há um custo baixo Ok? Como assim? O custo baixo é o que você vai pagar pelo curso? Não exatamente O custo baixo é o tempo dedicado Ou seja Quanto mais tempo você dedicar Mais Quanto mais tempo dedicado ao método Mais rápido você vai aprender O aprendizado Eu estou seguindo a metodologia De Steven Krasher Steven Krasher Krashing Steven Kaufman E esses dois caras Eu aprendo a maioria das coisas que eu sei Sobre aprendizado de idiomas com eles Então o que eu recomendo pra você Se você quiser entrar lá dentro do clube do poliglota Lá você vai aprender simples assim Vão ter vários platôs Platôs são tipo níveis Entendeu? Níveis E aí você vai treinar as semanas Então por exemplo Na semana 1 Você tem lá várias coisas pra você treinar Então ó Dia 1 você treina X Dia 2 você treina Y Aí você vai treinando Aprenda um certo número de palavras Certo número de frases Consuma um certo número de conteúdo Eu vou explicando lá como se organizar e tudo mais Ok? Lá é uma academia Ok? O clube tá lá por quê? Porque eu vou treinar você E eu vou te ajudar com as dúvidas Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o método Você manda pra mim E eu te respondo por exemplo via WhatsApp Né? Então o controle do aprendizado tá todo nas suas mãos Porque você vai ter lá a semana 1 Vai ter por exemplo a criação de uma planilha de conteúdo E aí você vai definir os objetivos que você vai ter Eu vou te ensinar como fazer E logo depois você tem que definir o tempo Que você vai consumir o conteúdo E os seus objetivos Que eu vou te explicar lá como fazer E aí você fazendo isso No primeiro dia Você tem que bater as metas Porque elas são alcançáveis Elas cabem no seu orçamento de tempo E aí você bate essa meta No outro dia é a mesma coisa É um trabalho diário que você vai fazer No final da semana você pega esses dados E vê Pô, cresci alguma coisa O gráfico tá em tendência ascendente Deixa eu ver esse filme aqui E vamos ver se eu entendo alguma coisa Aí você vai Nossa Eu não entendi tudo não Mas tá bem mais A sensação de familiaridade com o idioma Tá bem maior do que tava antes Se eu continuar com isso Nas próximas semanas Ok? Eu vou conseguir chegar lá E olha que fantástico Você tem lá sete dias de garantia Apesar do curso custar hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo 50 reais por mês Você pode ir lá treinar por sete dias Treinar a primeira semana E aí se não curtir Você devolve o treinamento E aí a gente A gente devolve o seu dinheiro Sem problema nenhum Isso daqui vai te ajudar Pra caramba Eu sei disso Mas se por acaso não te ajudar E você ainda não quiser Entrar em contato comigo Pra mim Pra pegar dicas De como fazer melhor Ou pra mim tentar descobrir O porquê que não tá funcionando pra você Você pode simplesmente ir lá E pegar a sua grana de volta Mas o objetivo final é Aprender inglês Não é aprender inglês Então você tem que fazer o trabalho necessário No tempo que você tem disponível Ok? Então é uma questão disso É uma questão de Você tá disposto a fazer o trabalho necessário Então se você for um pai E quiser comprar isso pro seu curso Pro seu filho Eu não recomendo Por quê? Porque você não tem como obrigar o seu filho A fazer esse tipo de coisa A treinar uma hora ou duas horas por dia A não ser que ele queira fazer Não adianta nada Então esse aqui é uma academia Vai só quem quer Ok? Quem realmente tá precisando desenvolver E tá com aquela chama Entre aspas na sua barriga Que tá falando assim Eu quero aprender Igual eu tava lá em 2016 E eu fui que nem um maluco Estudando duas horas por dia E consumindo muito conteúdo E blá 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 E eu consegui o resultado que eu queria Hoje eu me preocupo Somente em manter o nível que eu já tenho Ok? Então é Por esse vídeo é isso O link aí Desse artigo E do Clube do Poliglota Se você quiser saber mais Tá aí na descrição Coloquem as suas dúvidas Na área de comentários E nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau